Sabemos que há um desafio grande para o país em relação ao enfrentamento das taxas de cesariana. O parto cuidadoso é uma ferramenta da rede Cegonha de monitoramento e avaliação para que o Ministério da Saúde e os gestores estadual, municipal e o próprio gestor da sua unidade de saúde possa acompanhar a implementação das boas ações, das boas práticas de parto e nascimento e associadamente a sua taxa de cesárea. E a partir daí o gestor poderá sugerir ou solicitar para que esses profissionais de saúde, para que esses gestores das unidades de saúde possam fazer uma análise, uma autoavaliação dos processos de trabalho e a partir daí requalificar esses processos. Recentemente, agora em 2015 e 2016, o Ministério da Saúde fez uma ampla pesquisa englobando 626 maternidades que aderiram à rede Cegonha para justamente analisar a implementação das boas práticas de atenção ao parto e nascimento do ponto de vista de avaliar se essas maternidades permitem a presença do acompanhante, avaliar se durante o trabalho de parto é permitida a dieta, a deambulação livre para essa mulher, se são disponibilizados métodos não farmacológicos para alívio da dor, ou seja, processos que humanizam a atenção ao parto e nascimento, o contato pele a pele após o nascimento, a amamentação na primeira hora. Então, processos que enriquecem o vínculo mãe-filho. Então, nós tivemos esse cuidado, já temos o resultado das 626 maternidades, já estamos retornando a estas unidades com as devolutivas, apresentando os resultados e solicitando dessas unidades um plano de ação. Cada unidade nos apresente o que é que vai fazer com aqueles dados, do ponto de vista de melhorar, de qualificar essa atenção ao parto e nascimento e, nessa perspectiva, reduzir a taxa de cesárea. E aí E aí E aí